Eu não acredito que o jogo deu 10 essências amarelas e não 10 do aniversário. Ah, que palhaçada, mano. Que palhaçada. Aí é foda, né? Queria 10 essências do aniversário. Será que estão dando um evento? Deixa eu ver aqui. Se manda qualquer coisa, eu nem abro as essências. Agora. Então, meus amores, eu fiz o evento ali e eu acho que não dá essência não, porque eu não vi nada a respeito disso. Mas de qualquer forma, se for dar em algum momento aí, eu gravo depois ou abro em live, sei lá. Então que eu vou ganhar alguma coisa, né? Daqui eu quero qualquer coisa e se eu não pegar a skin do mercenário, eu vou me matar. Eu espero não pegá-la, óbvio. Então eu vou abrir uma só. Nossa, a skin da Bormedia é assim de cara, tudo pra mim. Agora eu vou abrir de 10 em 10. Olha, já veio uma skin. Ah, eu amo. Da Doctor. Amei. Vai ter gameplay um dia com a Doctor. Inclusive, eu não gravei ainda com a... Ah, como é que é o nome dela? Ah, a skin... É, esse que eu comprei dela. Ai, ai. Esqueci. Quer dizer, gravei, só que foi só derrota e eu não editei. Então, outro dia eu faço. Dança do prospector. Tudo que eu já tinha. E mais 10. Eu queria muito, muito, muito a skin do mercenário. Mas eu não vou conseguir. Eu tenho... Esse daqui, ó. Eu tenho 2 mil, então eu vou gastar na essência do mercenário. Pra tentar pegar ele. Eu gostei muito da skin, então... Não que eu vou conseguir com 40, né? Mas eu vou tentar. Nada. Vê se tem a Bormedia de novo. Muitos fragmentos. E mais vim. Mais 10. E não veio. Ahn... Não tem problema não. Que bonita. Tem mais peça daqui. Amarelo. Aqui me falta pegar o acessório da Priestess. Nunca vou pegar, obviamente. Olha, eu ganhei uma skin da guerra. E eu não tinha. Acho essa skin muito fofa. Esqueça de equipar. Tá. Deixa eu ver. Aqui. Tem a skin do Composer. Já chegou na loja? Já. Gente, não é possível. Me disse isso. Não parece nem o vilete do Genshin Impact. A roupa é igual. O cabelo é idêntico, mano. Quer dizer, idêntico não. Mas olhando assim de frente, lembra um pouquinho. É muito parecido. Parece cópia. Parece muito cópia. Eu não tenho certeza se vou pegar ela. Provavelmente eu vou deixar pro ano que vem. Porque vai que vem uma coisa mais legal no aniversário do jogo, né? Tipo uma skin S que eu vou querer com um acessório S também. Então por isso que eu não vou estar pegando. O que que é isso? Eu consegui comprar um personagem por 99 ecolas. Mil clothes? O que que é isso? Eu consegui pegar uma skin A por 300 ecolas. Mas não é nada que me interesse. Então eu não vou pegar não. 2 mil fragmentos por 300 ecolas. Rodas. É como se eu ganhasse duas skins A. Repetidas. Aqui já não acho que vale a pena. Ai tem móveis. Móveis. Tem algum móvel do aniversário já? O que que é isso? Eu não vou gastar ainda. Porque eu quero pegar os móveis do aniversário. Que vai combinar muito com o meu lobby. Tipo aquele aquário. Posso colocar aqui. Esse globo que eu já peguei no evento. Eu já coloquei. Eu só coloquei a plantinha. Nem sei o que faz. Que loucura. Gostei. Gostei. Mas enfim galera. As essências foram essas. Eu não consegui pegar. O que eu queria né. Ah eu tenho essas lâmpadas. Para gastar. Eu vou gastar essas lâmpadas. 600 lâmpadas. Eu já vou abrir 6. E não veio. Vou abrir mais uma só para o desencordo. Tá ótimo. Foi isso então? Foi isso? Então galera. Peguei a skin da Doctor. E ela está maravilhosa. Apenas. Fazia tempo que eu implorava por um. Por skins temáticas de oceano. E pirata. Esse tipo de coisa. E a notícia trouxe. Eu amo. Gostei muito. Gostei muito. Então. Foi isso. Espero que vocês tenham o ganho. Que vocês queriam. Tá. Mas provavelmente você queria essa skin da Doctor. Espero que você tenha pego. Ou a skin B que você queira. Ou sei lá. A skin do Mercenário. Caso você queira. Mas enfim. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte aí. E vamos para o gameplay. É gameplay? Ou vou passar só esse vídeo. Eu não sei ainda. Se eu vou fazer gameplay. Ou como que vai ser. Mas enfim. É isso. Posso estar parecendo um pouco desanimado. Mas é que são tipo 2h38 da manhã. Ai eu estou com sono. Então é isso. Tchau tchau galera. Então vamos de gameplay com a Doctor. Foi anunciado o nerf na São Inglia. E eu não comentei sobre. Inclusive vai ter uns 3 vídeos. De São Inglia não. Com a Yve. É The Shadow. Vai ter uns 3 vídeos ainda com ela. Que eu já tenho gravado e postado. É só programar mesmo. Que é antes do nerf dela. Então os próximos vídeos. Vão ser antes do nerf dela. Quando ela já tiver nerfado. E eu jogar com ela. Eu aviso. Mas eu queria comentar sobre. Eu achei justo ela tomar o nerf. Mas é injusto o nerf que ela tomou. Na minha opinião. É um nerf muito pesado. Porque a gente precisa de hunters fortes. Porque o único jeito que a NetEase tem de balancear o jogo. É lançando o personagem roubado. Entendeu? Não é balancear o jogo nerfar essa porra dessas máquinas. E sim lançar personagem roubado. É assim que eles. O balanceamento da NetEase. Logo. Na minha opinião. Tipo assim. A Yve. Ela tava muito forte. Realmente. Ela era uma boneca muito roubada. Precisava de um nerf. Mas não o que eles deram pra ela. Entende? Porque assim. Total do Cypher Rush. Ela não cantera. Tipo. Ela não pode tá indo de um lado pro outro. A hora que ela quiser. A não ser que ela já tenha passado por lá. Possuído um Survivor. Deixado uma pedra. Pedra essa que o Survivor pode quebrar. E acabar com o TP dela. Entendeu? Mas enfim né. Eu jogo nas duas facções. Logo. Tem um local de fala pra dizer. Que o jogo favorece. Uma facção. Que se chama de Survivor. E ela não favorece um pouquinho. Ela favorece muito. 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 E com esses bonecos. Que tão lançando hoje em dia. Que tá counterando muitos dos Hunters. Meta. Por exemplo. A Blood Queen. Ela tomou bem pouco nerf. Só que. O maior nerf. Delas são os bonecos. Que foram lançando. Cheerleader. Pupitear. Sabe? Cada dia. Tá lançando bonecos. Nesse naipe. Que são. Os personagens. Em si. São muito fortes. Tô falando de Survivor. Tanto que se uma Blood Queen errar um espelho. Se ela errar um espelho. Ela. O máximo que ela pega numa partida. É um empate. Se ela errar dois. Com muito. Muito. Muito esforço. Um empate. Se ela errar três. Derrota. A não ser que os Survivor sejam umas antas. O que geralmente acontece. É por isso que eles pedem nerf em Hunter. Porque eles são umas antas. Que não sabem o básico do jogo. Aí eles pedem nerf. Tô achando que essa boneca é Friendly. Mas eu vou postar essa parte mesmo assim. Comentando. Sobre a minha opinião. A respeito do nerf da Ivy. Ah. Não é Friendly não. A Cruella fez uma postagem. Na aba comunidade dela. E. Eu até comentei lá. Que eu faço das palavras dela as minhas. Tudo que ela disse lá. Eu concordo plenamente. Então. Se vocês quiserem dar uma olhada. Vão lá na aba comunidade dela. Ou qualquer coisa. Eu coloco o link aqui na descrição. Ou no card. Eu não sei se dá pra copiar link de postagem. Mas de qualquer forma. Deem uma olhada lá. Leem o textão dela. Que é maravilhoso. Aquela máquina deve estar Primed. Vou pra lá. Vocês gostaram desse acessório que eu coloquei? Eu nem sei da onde que eu peguei. Mas ele é muito bonitinho. E combinou muito com essa skin. E eu coloquei o efeito do acessório. De Halloween. Que eu acho mais bonito do que o da Blossom. Exato. A dungeon é aqui. Então é isso, cara. Eu até comentei num vídeo. De fulls gold. Que eu gosto muito. Que vai sair ainda esse vídeo. Inclusive. Eu acho. Não sei quando é que esse vídeo da Doctor. Vai estar saindo. Mas enfim. Eu até comentei. Que eu gosto muito. A facção de Hunter. É a minha facção favorita do jogo. Eu acho muito legal jogar de Hunter. A mecânica. Sabe? Os personagens. As habilidades. São muito interessantes. Só que tem esse quesito. Que você só se fode jogando de Hunter. Que você tem que pensar 400 vezes mais do que um Survivor. Digo isso jogando de Survivor. Eu precisei pensar pra eu estar fugindo pelo portal. E provavelmente ganhar essa partida. Não precisei pensar nada. Tanto que eu fiquei decodificando e comentando. Decodificando a velocidade da luz. Que é o decode normal. Eu acho que já veio o Nerf dela. Bicha. Por favor. Vamos salvar. É, já veio o Nerf dela. Quebrar essa pedra. Tá muito mais rápido. Ai, ai. Enfim. Natiz acabando com as Hunters do jogo. É por isso que ninguém quer jogar de Hunter. Depois os Main Survivor vão reclamar. Ai, olha. Demora pra achar a partida. E não sei o que. E não sei o que lá. Bicha. Quem é que é o doente. Que vai jogar numa facção. Que você só se fode. Eu. Eu sou esse doente. Mas enfim. Não achei justo mesmo. Nerf nessa boneca. Não achei mesmo. Tem um vídeo de perfumer. Que vai sair ainda. Que é com a skin. Essa dela. A Judite. Aquela skin B. Que eu kitei uma Eevee. Por 5 máquinas. Isso. Kaitando. Tipo. Não que a Eevee. Fosse tão burra assim. Até porque ela tinha um pouquinho. De game sense. E eu só soube counterar ela. Que é o que? Kaita olhando pro lado. Igual o. Já uma vez me. Me. Me disse. Que. Dá certo você. Kaita olhando pro lado. Porque ela provavelmente. Vai tentar te dar uma pavora. De frente. Ou de costas. Entendeu? Mas enfim né. Se o main survivor chora. Neteze vai lá e atende. Aí eu vou embora. Pra começar outra partida logo. Ou eu posso tancar né. Eu detenho. Já acabou. Bora. Foge. Foge. Caralho. Foge. Oi. Oi. Foi embora. Isso. Ajoelha. Sou uma rata senhora. É. Vamos embora. Mas é isso. Enfim. É só a minha opinião né. Concordem ou discordem. Ainda assim. Estarei certo. Eles tinham dado dez essências. Eu ganhei o acessório da Priestess. Hoje mais cedo. Eu vou abrir cinco. Pra eu garantir uma skin A. Depois eu dou um jeito nesses clues aí. Ah. Vai faltar uma. Será que eu consigo abrir estando aqui na mesa? Deixa eu ver. Consigo. Tá. Vamos ver que skin eu vou ganhar. E que hein. Ai. Que delícia. Eu queria muito essa skin. Eu tenho milhões de skins pra Ucheng. Mas. Né. Essa é linda demais. Eu acho muito diva essa skin. Que mapa aqui é Lakeside? Então. Bora lá né. Olha que gay. Amo. 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 Eu vou pro meio pra tentar cair tá. Ai porra. Ai que se borre. Vou quebrar a árvore dele. Oi diva. Por favor. Deixa eu ficar no meio. Tô preferindo um novelista do que numa Doctor. Really? Tá bom. Essa skin da Doctor é muito bonita né galera. Achei muito linda. Tô me arrependendo de ter comprado a Blossom. Tô me arrependendo. Porque eu não vou usar a Blossom não. Eu vou usar essa daqui. Realmente. Ai ai. Se eu soubesse que eu ia ganhar ela. Eu não tinha comprado mesmo. Eu não tinha deixado pra comprar o Neovilete. Que é skin composer né. Inclusive. Talvez eu compre ela. Ai mas. Vai que se vier uma coisa assim. Muito babilônica por fragmentos. Como é que faz daí? Entendeu? Jogo de composer? Não. Já tem outra skin S. Mas a nova é mais bonita. Ainda não sei. Tô muito indeciso. Tô parecendo bissexual. Indeciso. Não sabe o que quer. Olha que ridículo. 80% a máquina. Já. Detalhe que eu comecei quebrando uma árvore. Boa. Vou lá tancar. Não vou mais. A coordinator indo lá. Pera. Pera. O Aydlin tá nessa máquina. Tá. Bem que eu vi ela mexendo. Eu vou lá só pra tancar um hit. Ou pra apanhar e ir embora. Ai. Porra. Criança violenta. O acessório não combina muito com a skin. Não combina nada com a skin. Mas mesmo assim é bonitinho. As migalhas pra quem não tem o pirata. Tem máquina pra cá? Não tem no barco. Como o Aydlin tá aqui. Eu vou tentar ajudar. Porque eu sou uma doctor. E eu sou troll. Foge. Foge. Caralho. Foge. Foge. Errou fio. Cara. Eu sou muito bom. Né. De doctor. Não tem nem o que falar. Oi. Aydlin. Eu vou lá em cima decodificando. Não. Vou lá na praia. Que é mais seguro. O bom é que. Ele só foi pra cadeira uma vez. Tá ótimo. Fiz minha parte. Ajuda aí. Agora é só esperar que o Aydlin não dê um early save. Ô Sofia da puta. Que criança maldita. Eu vou focar nessa máquina. Problema seu. Olha. Não sei se esse novelista joga muito. Seria que a... Ai. Putz. Tomaria que o Aydlin consiga alguma coisa. Ai. Tá quase lá. Será que eu termino direto? Ai. Não vai dar. Bufo. Nossa. O novelista não tinha borrow. E ele usou excitement. Nossa. Sexy baby. Ai. Tu se fodeu. Não consegui kaitar ainda. Como eu tô aqui só pra entregar. Beleza? Tá ótimo. Venham pra cá, big queridos. Olha esse negócio no chapéu dela. O chapéu na cabeça dela. Que bonito. Essas penas. Uma coisa assim. Muito bonito. A Aydlin tá aqui. Faltou a corde. Viado. Menino. Acho que fodeu agora. Falei que a corde tem item. A dungeon é lá na praia. É, gato. Aí não tinha muito o que fizesse. É, gê-gê-se. De qualquer forma. É a Ivy. Eu nasci no hospital. Logo estou safe. A não ser que ela seja uma doente de vir aqui no hospital, né? Acho que ela não é. Bi, não dá early save não. Meu Deus. O early na menina. Parece eu jogando. Puta que pariu. É por isso que main survivor perde nerf em Hunter. Por isso. Joga igual uma ameba. Aí fica fácil, né? Lucky guy podre. A vontade de deixar ele morrer. Ih, foi basement. Não vou levantar você não, querida. Vai morrer. Não vou salvar no caso. A outra tá de peeper. Em pânico aqui. É, não vai dar pra salvar não. Sorry. Deixa eu mandar uma mensagem por consideração. Don't give up. Queria saber qual que era a máquina do menino lucky guy. Ele vai dar uma puta de um early save na outra. Na estátua eu acho que não é. Ah, de qualquer forma eu vou começar a manovra. Eu fiz uma com o poser duas. Não é possível. A máquina dele tem que ser na estátua. Não é. Realmente decodificando ele não tava. Ou era a máquina que tá lá o composer. Talvez seja. O negócio dela quebra quando ela dá TP. Não, né? Puta que pariu. Já tá venindo. Putinha. Porra, Ivy. É por isso que nós survivors não ganhamos. Ah, não. Não, mentira que isso pegou, né? Eu tava olhando pro outro lado. Por que ele não decodifica? Decodifica, gatinho. Meu Deus. Meu Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mentira Mentira isso aqui Bicho, eu tava apertando Na mãozinha A gatinha só termina direto Que ela tá indo com o fantasma aí Bufou Foge Tô sem dash de pallet De janela eu tenho Ih, eu fui lá no composter Vai jantar ele Eu vou bem embora daqui Ele vai morrer e eu vou fugir Ai, ai, é problema dele As lindas tem que fugir Calma gatinho Tá abrindo o portão agora Se tu quiser vir aqui Ai, que dó Ah, mais GG Se não fosse a anta do Lucky Guy Eu acho que dava pra ganhar isso aqui Se ele não tivesse dado um early save Se ele não tivesse caído aquela hora Eu acho que dava pra ganhar Que olha É cada uma Eu vou salvar Vou não, vou embora Porque eu não sei Quando a buceta descansa É aí que eu trabalho Pois é Infelizmente eu não tenho nenhum pet Do coa pirata Ai, eu dei o senhor pobre Mentira, eu sou pobre não É porque eu não jogava na época mesmo Ai, não tem como pegar, né Mas eu era pobre Porque o meu pocket não rodava O IDV Ai, eu não consegui jogar Que ódio Era pra estar jogando Desde o lança Desde o beta Esse jogo Inclusive Ai, eu vou ficar na fogueira aqui Vou que qualquer coisa Eu já pulo nela E acaba logo Eita, nada Eu quero perdendo 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 Fister Adoro Fister Eu não salvo esse lixo não Eu hein Little girl Tenho mais do que morrer mesmo Eu Qualquer coisa Vai indo de gilete Se depender de mim Little girl Você tá morto na cadeira Meu Deus O composer ali A durabilidade da minha seringa É 100% E vai ficar assim Tá vendo por que não dá pra salvar Uma aberração dessa Eu não salvo a little girl Vou salvar só o composer Já falei e digo de novo Já falei e digo de novo Jogou de little girl e caiu Ih, patroller Fodeu Cheerleader Acabou pra você Vou ter que salvar Vou ter que salvar esse fetinho Vai sua aberração Nojeira Nojeira Não estou marcado Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Essa little girl Eu tenho muitos problemas Pessoal contra você Eu tenho muitos problemas Sabia Uhum Já ia falar Essa aberração Não está decodificando Não Ah tá Nojeira Ai Nossa Que vontade De dar um chute Nessa menina Juro Dava um chute Bem na barriga dela Deixava ela caída aí no chão. Ela vai lá se matar, né? Ela vai lá se matar. Não. Quer ver? Ela ir lá. Não. Ela vai lá pra se matar. Ela vai. Ela vai lá pra se matar. Perdeu o Composer. Tudo de bom? Tem a máquina do Composer ao ser acabada, né? Foi a minha, a da Cheerleader e mais uma minha, que é essa. E a máquina do Composer acho que tá bem boa aqui. Inclusive é essa daqui. Outro cachorrinho Fister Tudo bem. E aí Vamos lá. E aí Ai, little girl Por que que você é tão burra? Pelo amor de Deus, menina Não, tinha que ser um jogador De little girl, é por isso que eu detesto Todos, eu odeio essa boneca Boneca de idiota Eu nunca vi uma pessoa tão burra Na minha vida quanto o jogador de little girl Pelo amor de Deus Aprende a jogar o jogo Aberração, idiota Amarei que o Hunter Vai nela e mate essa porra feia Aberração Nossa, que menina nojenta Desculpa se você joga com esse lixo Mas é uma aberração essa boneca E digo mais Primeiro é que se você joga de little girl Você quer ir, é menos quinze, né Menos quinze Game sense não existe Né Eu vou deixar você machucada pra você morrer Puta burra Quer ver? Ela não vai deixar aquela máquina primed Ela não vai deixar Vocês querem apostar quanto? Que ela não vai deixar Ela não Ó, falei? Não disse? Se o composer estivesse caetando aqui perto A gente tava fudido Não é essa Vai decodificar Aberração Composer não morre, né Acho que não O caminhão passando uma hora dessa Sinceramente galera Jogador de little girl É uma coisa que merece ser estudada Ai, não deu pra clicar no negócio Porra O hit carregado da porra Nesse bicho Que medo Eu acho que ele vai dar tempo aí É, vou embora Ai, que vontade Dá uma sorra Nessa little girl Aberração Nossa, coitada da cheerleader Foi farmada Juro Se eu tava ali Por que ela não tava em máquina, né Que engraçado Muito engraçadinho Nem vou dar like em cheerleader também Puta que pariu Boneca outra aberração Pelo menos essa jogou bem Que sabe, né Jogou o que sabe Tchau 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 Tchau.